Olha só, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um site onde dá pra você ganhar dinheiro todos os dias com o seu celular ou com o seu computador apenas clicando em anúncios, tá? E esse site aqui, ele tem mais de uma forma de ganho e você não vai precisar baixar ele no seu celular ou seja, você que tem iPhone, você que tem Android, você que tem tablet, computador todo mundo vai poder estar utilizando este site aqui e o melhor de tudo, pessoal, ele tá pagando em dólar, tá bom? E é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final porque esse site, ele precisa de algumas atenções aqui em questão do saque que eu vou explicar direitinho pra vocês no decorrer do vídeo, tá bom? Então assiste aí até o final, tenho certeza que vocês vão gostar e como eu disse, o site está pagando, então dá pra você fazer uma excelente renda extra todos os meses, apenas utilizando o site que eu vou mostrar pra vocês neste vídeo aqui, tá bom? Então, pessoal, a gente já tá aqui na tela do computador, tá? Antes de mostrar o site, eu quero mostrar pra vocês aqui a questão de confiança do site, tá? Pra vocês poderem estar utilizando e mostrar que realmente o site tá pagando, tá? A gente tá aqui no site da Trustpilot, que é um site onde a gente consegue jogar o nome das plataformas aqui e ver as avaliações, se realmente paga, se realmente vale a pena a gente tá dedicando o nosso tempo, tá? O site que eu vou mostrar pra vocês tem um total aqui, ó, de 3.076 avaliações, tá? Ele tá com 4.7 aqui, a grande maioria aqui são 5 estrelas e olha só, tem um comentário aqui de 5 dias atrás, que eu tô gravando esse vídeo, tá? Do rapaz falando aqui, ó, inclusive é um comentário brasileiro, ó, ótimo aplicativo, recomendo mais uma forma de tirar uma renda extra, ó, muito ótimo, recomendo, há 5 dias atrás também ó, o rei dos sites PTC, pra quem não sabe PTC, é, são sites de click, né? Eles pagam por cada click, é o peito click, beleza? Recomendo a todos em funcionamento desde 2008, tá? Tem certificação ISO 9001, beleza? Ó, estou contente com a empresa, recebi o meu, deve ser pagamento, né, ó, recebi meu primeiro pagamento grato, vai me ajudar, muito obrigado. Então vocês estão vendo aí que é um site que realmente paga, você pode dedicar o seu tempo aqui, que você vai conseguir ganhar uma renda extra, tá bom? E aqui estamos no site, o link pra você poder se cadastrar, eu vou tá deixando aí no comentário fixado, tá? Mas calma, não se cadastra ainda, presta atenção, pra você não ficar com dúvida nenhuma, beleza? Provavelmente a tela de vocês vai ser essa daqui, ou uma tela diferente, provavelmente já vai vir numa tela igualzinho essa daqui, pra você poder se cadastrar, tá bom? E aqui pessoal, seguinte, primeira coisa que tem que fazer é colocar o nome de utilizador, é tipo um apelido, né, que você quer aqui, pra poder fazer o login, depois você vai preencher a sua senha, tá? E aqui o site já tá falando, o tamanho tem que estar compreendido entre 8 e 100 caracteres, tá? Essa palavra é de acesso, né, a conta aqui, então você pode estar preenchendo aqui a sua senha de 8 até 100 caracteres, tá? Depois você vai repetir essa senha aqui, você vai digitar um e-mail aqui pra poder cadastrar, eu aconselho o seguinte, cadastre com o seu e-mail do PayPal, que é através do PayPal que a gente vai estar recebendo, se você não quiser cadastrar com o e-mail do PayPal, pode colocar outro, porque lá na frente, na parte do pagamento, dá pra você configurar também, ok? Referente aqui, já vai preencher pra vocês, tá? Vai chegar aqui normal um código aqui, ano de nascimento, né, sua data de nascimento, aqui você vai preencher este código, clica aqui que você declara, tá? Esses dois botõezinhos, e depois clica aqui em continuar. Então, vou preencher aqui tudo bonitinho pra cadastrar junto com vocês. E aí, pessoal, depois de preencher todos os dados, vocês vão vir pra essa tela aqui, que ele tá falando que te mandou uma validação por e-mail, então você vai ter que entrar lá no e-mail que você se cadastrou, tá? Validação para, aqui tá aparecendo o meu e-mail, então a gente vai validar a nossa conta aqui, e depois tem que digitar esse código aqui também, beleza? Olha aqui, ó, tô aqui no meu e-mail, aqui é um código, tá? Mas pra vocês aí vai tá borrado, e esse e-mail aqui, pessoal, ele demora um pouquinho chegar, tá? Ah, é normal, não se preocupa, mas ele vai chegar, é só você ficar atento. Então, a gente vem cá, coloca o código aqui, e clica em terminar registro, beleza? Pronto, feito isso, agora o que a gente deve fazer, ó, você é um membro, né, já pode iniciar a sessão, descobrir os serviços, e se precisar de ajuda, né, para mais informações, é só vir aqui em termos de serviço ou fórum. Então, vamos iniciar a sessão aqui, aqui a gente vai colocar agora o nosso nome de utilizador, que foi aquele que a gente colocou lá no cadastro, e a nossa senha. Decorem esse nome de utilizador e a senha aqui, pra vocês não terem problema aí, na hora de fazer o login, que tem que colocar aqui, então se você tem problema de lembrar aí, anota no caderninho, beleza? Prontinho, turma, estamos aqui na tela inicial, vocês estão vendo aqui que já tá tudo em português, então não precisa ficar mudando aqui, traduzindo nada, ok? E é o seguinte, turma, se vocês gostam desse tipo de site pra poder ganhar uma renda extra, né, em home office aí, deixa o like nesse vídeo aqui, por favor, tá? É muito importante o like de vocês, espero saber que vocês gostam desse tipo de site, e aí eu procuro mais sites desse formato aqui pra vocês poderem ganhar dinheiro, tá bom? E se você é novo aqui, se você é nova, sejam bem-vindos, clica no botãozinho aí pra poder se inscrever e ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Vamos lá, turma, seguinte, esse daqui é o nosso painel, tá? E aqui nesse painel a gente tem controle de tudo, tá bom? Aqui o aplicativo, né, o site, ele mostra a quantidade de cliques que a gente deu aqui, né, como eu disse, é o site pra você ganhar clicando em anúncios, já vou mostrar pra vocês, mas aqui em cima ele tem várias outras tarefas, né, ofertas pra gente poder tá fazendo aqui, tá? Então aqui ele tem o seu resumo, tem banner, estatística, aqui em pessoais, ó, anúncios, históricos e acesso, é onde a gente vai configurar aqui a nossa parte de pagamento, aqui em pessoais, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês, tá bom? Então aqui, turma, ele mostra, né, ó, quantos anúncios a gente já visualizou, né, os anúncios dos referidos, você pode indicar os seus amigos aí pro site também, tá? E aqui, você tem uma opção, pessoal, que eu não recomendo vocês fazerem, que é um upgrade, pra que que serve esse upgrade? Pra você comprar indicações, eu não aconselho muito, tá? Porque é uma parte onde você vai ter que gastar do seu dinheiro, então nosso objetivo aqui não é gastar absolutamente nada, nosso objetivo é só ganhar dinheiro com o site, então não recomendo esse upgrade aqui, tá? Então aqui referidos, né, é a galera que você vai tá indicando aí, ó, ontem no horário do servidor não clicou, agora você está ciente, clica aqui em continuar, beleza? Você vai clicar aqui, e aqui você escolhe o PEC, né, pra você poder contratar a galera aí, mas como eu falei, não recomendo, tá? Vamos lá então, turma, aonde que a gente vai tá ganhando dinheiro clicando em anúncios aqui, nessa parte de virar anúncios, tá vendo aqui que ele tá com oito aqui, ó, é a quantidade de anúncios que a gente pode ver hoje, tá? Porém, pessoal, aqui não é a parte onde você vai ganhar mais dinheiro dentro do site, é só uma das partes, eu vou mostrar pra vocês aqui, aonde que vocês vão conseguir fazer muito mais grana dentro desse site aqui, até porque os clientes, cliques aqui em sites, eles são limitados, então você não vai ficar o dia todo só clicando aqui, porque você tem limite, tá? Vamos lá, como é que funciona aqui, então? Esse daqui é o primeiro anúncio, o segundo, terceiro, quarto, quinto, e aqui tem oito anúncios, né, como ele fala ali em cima. Então a gente vai clicar aqui nesse primeiro, ó, aqui é o valor que a gente já vai ganhar em dólar, ok? Então você clica a primeira vez, depois você vai clicar no ponto vermelho, tá? Isso daqui é pra evitar fraude dentro do site. Ele vai abrir uma nova página pra você, igualzinho, tá abrindo aqui, tá? Pra vocês aí tá borrado, a única coisa que importa é aqui em cima, onde tá a minha seta, ó, no canto esquerdo, ó. Anúncio validado, já foi creditado na conta, então eu posso fechar essa página e ele já fica cinza aqui, isso significa que eu não posso utilizar novamente este clique aqui. Só posso voltar depois de 24 horas, né? Ele atualiza todas as vezes aqui, todo dia, depois de 24 horas, tá? Então eu vou tá clicando aqui em mais um, pra mostrar pra vocês, ó, ele mudou o pontinho vermelho. E como eu disse, esse daqui é uma das formas, né, pra você poder ganhar uma renda extra clicando em banners, né? Mas vocês não vão focar nisso daqui, tá? Inclusive, pessoal, quero mostrar pra vocês aqui, ó, rapidinho, coisa simples, ó. Esse dinheiro que eu ganhei aqui, ó, mais de 5 mil reais em um único jogo, eu ensino de graça a estratégia que eu uso pra poder fazer mais de 500 reais por dia nesse estilo de jogo aqui, se você quiser saber qual é a estratégia, qual é o segredo que eu utilizo e o que que eu fiz pra ganhar esses 5 mil reais aqui, você vai fazer o seguinte, aqui, ó, no comentário fixado, no primeiro link, tem o meu WhatsApp, vocês vão clicar nesse link, me chama no WhatsApp, que eu vou te explicar como é que funciona, qual a estratégia eu uso pra poder ganhar mais de 500 reais por dia, tá bom? E se você me seguir lá no meu Instagram também, todos os dias tem stories lá, eu ganhando dinheiro ao vivo com esse tipo de jogo e eu mostro na prática pra vocês como é que funciona, tá? Eu vou só fazer mais um cliquezinho aqui pra poder mostrar pra vocês o restante do site, tá? É bem rapidinho, turma, vocês tão vendo aqui, ó, não dá nem 30 segundos, ó, o anúncio já é validado e ele já soma tudo pra gente aqui na parte inicial, né, ó, ele já vai somando aqui pra gente, ó, eu já assisti 3 anúncios e etc, tá? Posso tá atualizando aqui, esse daqui, ó, ele não atualiza agora, ele demora um pouquinho, tá? Mas daqui a pouco ele muda aqui e aqui o nosso saldo, ó, 0.03, beleza? Aonde que você vai ganhar mais dinheiro? Aqui na parte de pesquisa. Ai, Diego, mas eu não gosto de ficar respondendo pesquisa. Olha só, presta atenção. Pesquisa, pessoal, é uma das melhores formas de renda extra na internet porque paga muita grana, tá? Olha só pra vocês verem aqui, ó. Aqui tá pagando 0.71 centavos de dólar. Se a gente vier aqui, ó, no dólar hoje, ó, vou colocar aqui, ó, 0.71, 3 e 45, quase 4 reais pra você responder uma pesquisa simples. Olha essa aqui, ó, 5 minutinhos só, 11 minutos. E aqui tem mais pesquisas, ó, deixa eu ver se tem alguma pagando bastante aqui. Vai ter pesquisa que vocês vão entrar aqui e vai tá pagando 2 dólares, 3 dólares, depende do dia que você vai entrar porque essas pesquisas aqui, elas vão trocando, tá? Ó, tem outras pesquisas aqui embaixo também. Ah, Diego, eu não sei responder pesquisa, não sei ganhar dinheiro com pesquisa. Não se preocupa. Aqui no comentário fixado também eu vou deixar pra vocês um link de uma matéria onde a gente fez lá no nosso site ensinando como que você pode ser aprovado nessas pesquisas. É claro que não é 100%, mas aumenta muito as suas chances. Um breve resumo. Pra você ser aceito na maioria das pesquisas, você tem que ter um perfil consumista, ou seja, uma pessoa que gasta muito dinheiro, que compra muita coisa. Então, você tem que responder as pesquisas como uma pessoa consumista, tá? Se você for aquela pessoa, tipo assim, ah, eu só tenho uma geladeira em casa, eu só tenho um micro-ondas, eu só tenho uma televisão. Cara, bota que você tem quatro televisão, cinco televisão, não é crime isso, tá? É só pra você ser aceito aí nas pesquisas. Mas lá no nosso artigo tem as dicas. Vou deixar aqui no comentário fixado pra você poder ler, tá bom? Então aqui ó, a gente vai aceitar, tá? Essa primeira pesquisa aqui, ela não vale dinheiro, é só pra você passar aqui, pra eles começarem a te entregar a próxima pesquisa que você vai ganhar dinheiro. Então, você tem que responder aqui, tá? E passar por essa meio que uma avaliação, beleza? E aí ó, tem várias outras aqui, ok? Essa Survey Time aqui, pessoal, tem um site deles, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal. Ah, não é tão bom fazer por aqui, porque no próprio site da Survey Time eles pagam muito melhor do que aqui, então não foca aqui não, tá? Então tem várias empresas ó, tem a Your Surveys, deixa eu ver aqui como é que é essa daqui ó, vamos abrir pra gente ver ó, digite o seu e-mail de endereço pra começar. Então você vai botar o e-mail, vai clicar em continuar, ele vai começar a entregar as pesquisas pra você. Ah, e outra coisa importante, abriu a pesquisa, faz, porque tá vendo aqui ó, eu fechei ela sem fazer, eu não consigo voltar, então abriu, faz, ó, igual aqui em cima, não consigo clicar de novo, vou até atualizar pra ver se ele mostra pra gente aqui de novo ó, vamos ver, tá carregando aqui ó, aqui ó, apareceu, menos mal né, menos mal. Então, sempre que você abrir a pesquisa, faz, tá bom? Ah, e outra coisa, esqueci de falar ó, antes de você começar a responder a pesquisa, tem que responder isso aqui ó, complete seu perfil para aceder mais pesquisa, então clica aqui ó, completar perfil, tá ó, vem aqui embaixo, clique em iniciar, aqui você vai preencher os seus dados, vou preencher rapidinho aqui pra gente ver ó, são 29 perguntas, rapidinho eu faço, pra ver se ele vai mudar as pesquisas aí, questão de valores, tá bom? Então aqui ó, já sabe né, coloca que você é muito consumista pra ele te entregar as melhores pesquisas, tá? Ó, turma, já atualizei aqui meu perfil, ele vai mudar a mensagem aqui, tá vendo? Vamos ver ó, ó, ele já me entregou aqui algumas pesquisas com valor maior, tá vendo? 84 centavos de dólar, tá ó, então ele vai mudando essas pesquisas aqui, conforme você vai utilizando o site. Além disso, tem aqui também jogos, tá? pra vocês poderem estar jogando, e aqui funciona um pouquinho diferente, ó, o tempo mínimo de jogo necessita ser de 2 minutos, ou seja, você tem que ficar no jogo por pelo menos 2 minutos, não importa se você vai ganhar ou vai perder lá dentro do jogo, você tem que ficar 2 minutos dentro do jogo, ok? Porém existe um limite ó, vou clicar aqui em jogue agora pra vocês verem, ele vai abrir um novo site aí, tem vários jogos aqui ó, pra você poder jogar, pra vocês aí vai tá borrado, tá? Mas é só você abrir qualquer um desses aqui e ficar por 2 minutos. E aqui ó, o máximo são 30 jogos por dia, dentro de 24 horas, depois que passar 24 horas você pode acessar mais 30 jogos. É mais uma maneira aí de você fazer um trocado aqui dentro do site, porque a principal fonte são pesquisas, tá? E aqui a gente tem algumas ofertas também, caso vocês queiram fazer ó, tem empresa aqui da ofertor, aqui tanto pra Android quanto pra iOS e tal, você pode salvar aqui ó, ele vai recomendar pra você alguns jogos, pra você fazer o download, cumprir a tarefa, você ganha a pontuação aqui ó, por exemplo, mil pontos, 1.975, 2.372, só tá aparecendo aqui pessoal, a pontuação, porque os jogos aí, a gente dá uma borradinha aí pra não ter problema, tá? Mas aqui são aplicativos de celular, então você pode escolher aqui ó, mobile, desktop, tem aqui também ó, pesquisas né, tarefas, service e multitarefas. Lembrando sempre que você tem que cumprir a tarefa aqui, pra poder receber a pontuação, tá? Aqui ele tem a opção de coins, né ó, uma outra forma aí de você tá pontuando também, com outros aplicativos né, outros sites aí, e aqui um fórum, tá? Vamos voltar aqui pra parte do saque né, que é a parte que importa pra gente. Seguinte, pra você sacar, você vai vir aqui em pessoais, ok? E você vai preencher os seus dados, aqui é o meu e-mail né, de cadastro, tá? Mas a gente vai descer aqui ó, pra poder preencher a parte do saque, ok? Então aqui ó, onde tá escrito perfil tipo out, tá vendo ó, ele vai mostrar aqui ó, transferência bancária né, que você pode receber, Paypal e etc. Então você vai clicar aqui em configurar, e aqui ele tá mostrando ó, Paypal, o saque mínimo é de 5 a 10 dólares, como é que funciona esse saque mínimo? Eu já vou explicar pra vocês, mas antes eu vou continuar aqui pra poder criar minha conta, tá? E aqui ele tá falando ó, que o pagamento é feito de 1 a 4 dias úteis, conforme o calendário dos Estados Unidos, tá? E pra um pagamento ser concluído né, o cheque deverá chegar por correio dentro de que diz, isso aqui é e-mail, tá pessoal? Então não se preocupe quanto tá isso aqui. Vamos clicar aqui em continuar, a gente vai preencher a nossa conta, esse tipout aqui é meio que uma intermediadora de pagamentos, tá? Então eles que mandam a grana pra gente aí no Paypal. Então aqui você vai preencher os seus dados, ok? E-mail de contato né, que é o e-mail aqui do Paypal, tá? Empresa, se você for cadastrar com o CNPJ, individual, se você for colocar CPF, tá? Então preenche todos os dados e clica aqui em próximo. Então pronto, depois de clicar lá em próximo, ele vai te mandar pra essa outra página, onde você vai selecionar o seu método de pagamento. Então aqui é a primeira parte né, você vai selecionar aqui Paypal, beleza? Aqui embaixo ó, se você quer receber em euro, você vai colocar dólar, tá? USDT, que é o SD, USD na verdade. Aqui ele vai carregar o seu e-mail que você cadastrou, que é o e-mail do Paypal, tá? E aqui você concorda, tá bom? Clica aqui em próximo de novo e pronto, ó. Tá tudo pronto, os pagamentos serão realizados de acordo com as suas seleções. Caso queira informação e etc, posso estar voltando aqui. Vamos ver aqui os limites mínimos de novo ó, Paypal de 5 a 10. Como definido no ponto 5.3 do termo de serviço. Vou explicar pra vocês o que que é isso daqui, porque o pagamento ele é um pouquinho diferente, tá? Olha aqui ó, tô aqui na página tá de dúvidas, tal, do meio que do suporte. E aqui ele tá falando ó, item 5.3 ó. O montante mínimo de pagamento é de 2 dólares. Ou seja, o saque mínimo é de 2 dólares no primeiro pagamento, tá? Só no primeiro pagamento. Depois que você receber esses 2 dólares, ele começa a aumentar. Então por exemplo, saquei 2 dólares hoje. O próximo saque é de 3 dólares. Beleza, recebi os 3 dólares. O próximo saque é de 4 dólares. Recebi os 4 dólares. O próximo saque é de 5 dólares e assim, até chegar em 10 dólares. Aqui ele tá falando ó, o limite mínimo será aumentado por 1 dólar para cada pagamento consecutivo até chegar ao limite fixo de 10 dólares. Ou seja, na hora que você chegar no saque de 10 dólares, ele trava ali. E aí todo o próximo saque mínimo é de 10 dólares. Porém, o primeiro saque, cadastrei na plataforma hoje. Cheguei em 2 dólares, já posso sacar. Porém, o próximo saque vai sempre aumentar 1 dólar até chegar a 10 dólares, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Não tenham ficado com dúvida nisso daqui. É um pouquinho complicado, mas depois que vocês forem utilizando aí, depois que sacar, aí fica mais fácil de entender, tá? E aqui, como o próprio site falou, né? O pagamento é feito até 4 dias úteis. E vale lembrar também aqui ó, que o saque máximo que vocês podem estar fazendo é de 1.000 dólares, tá? Então, este é o site, pessoal. Quem quiser se cadastrar, quem quiser ganhar dinheiro com ele, o link vai estar aí no comentário fixado. Ah, e como eu sei que muita gente vai ficar com dúvida ó, na hora que você chegar aqui nos 2 dólares, ó, você vai vir clicar aqui nesse botão ó, o seu pagamento, para poder sacar, tá bom? Então, é por aqui que você solicita o saque, beleza? Então, quem quiser se cadastrar, o link está aí no comentário fixado. É só clicar, se cadastrar, começa a utilizar. E eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam do site. Gostaram, não gostaram? Vocês curtem esse tipo de site aqui? Não curte? Comenta aí para eu saber o feedback de vocês, para eu procurar mais aplicativos neste estilo aqui, para estar trazendo para vocês poderem ganhar dinheiro, tá? Esse site aqui, pessoal, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele é 100% confiável, ele está pagando. Então, vocês podem estar utilizando para poder ganhar dinheiro, tá bom? Vou deixar agora aqui o salve da galerinha que chega cedo no canal. Se quiser ganhar salve, tem que ser inscrito e tem que chegar cedo no vídeo. Assim que eu postar, você tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar. Lembra de me chamar lá no meu WhatsApp, o link está aí no comentário fixado também, para poder te explicar qual a estratégia que eu estou usando para ganhar mais de R$500 por dia. E também vou deixar dois vídeos aqui, ó, para você assistir, conhecer outros sites, outros aplicativos, e poder fazer grana com eles todos os dias. Ah, e essa semana, se eu não me engano, ontem, eu revelei um golpe que está rolando aí na internet. Entra aqui no canal e assiste o vídeo, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Grande beijo, grande abraço. Eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal lindo e maravilhoso. Fui!